You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble, I'm Tell me what you want, what you like, it's okay, I'm a little curious Oi, é meus bonecos e bonecas! No vídeo de hoje eu vou fazer mais um desafio! E não é mais pra mamãe, não é com ela pra você, que a gente tá com uma participante especial dessa linda carruagem que eu ganhei de Páscoa, tem papeizinhos e se chama O Que Você Prefere! Eu vou pegar dois papeuzinhos da carruagem, que vai passar pra gente e vai ter algumas coisas que a gente não sabe, a gente não escreveu, a gente não sabe o que a gente tirou e então vamos começar esse desafio que eu tô muito curiosa! Galera, aqui essa carruagem, eu vou até mostrar pra vocês, ó! Quem começa? Eu! Porque eu sou a dona deste canal do YouTube! Tá bom! Isabel, você prefere tomar uma colher de vinagre, olha gente, uma colher de vinagre, tá meio apagadinho, mas tudo bem! Ou eu vou fazer dez flexões? É tipo assim, acho que eu vou pra flexão, né mãe? Tudo bem! Vamos gente! Isabel, pode ir? Opa, deixa eu arrumar aqui! Pode! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Aeee! Galera, você viu? Eu só vou te fazer flexão? Coloca aqui nos comentários! Agora é a Gabi! Peguei dois, ó! Vamos lá, Gabi! Tomar iogurte! Ah, sortuda! Ou passar batom na testa! O que você prefere, Gabi? Bom, por mim, acho que tomar iogurte! Bom, por mim, acho que tomar iogurte! Melhor! Tá, Lu, vou trazer iogurte! Vamos aqui, do Bob Esponja, que a gente... Tá tranquilo! Tá favorável! Tá tranquilo! Tá favorável! Tá tranquilo! Tá favorável! Tá favorável! Um vídeo pro Zé Calcado! Vai achar que é só playboy! Que filme! O alienígena... Ele tem alienígena, tanto faz! Gente, a gente tem Instagram, é minhas bonecas, vai aparecer aí na tela! Ou... Saia de pijama na rua! Hum... Tipo, acho que eu vou sair de pijama na rua! Que, sua louca! É melhor tu falar do ET! Não, acho que eu tô com medo! Tô com medo! O que tem o Instagram? Vão achar de mim, vão me excluir na hora! Ai, meu Deus, tô com medo! Vai, Isabel, bota o pijama! Tá bom! Galera, vocês não vão poder ver direito! E tem ali um moço... Ele tá me olhando, vocês não vão poder ver direito! Mas, um pouco de iluminação, pra vocês poderem ver! Porque, ó, a gente tá filmando à noite! E tem um moço melhor! Eu tô de pijama, e ninguém tá me danado porque a mamãe tá com uma câmera, e tem outro... E tá todo mundo me observando discretamente, e eu vou dar uma voltinha! Gente, é aquele prédio ali, ó! Aquele prédio, ele está me observando! Porque tem um moço que ele fica sentado ali, ó! Porque ele não gosta! E ele fica todo dia sentado, ele fica olhando pra gente! Porque ele quase chega a morar aqui! Então, eu dou aqui uma passeada! Gente, resolvi dar um gritinho! Uuuuuh! Hihihi! Ai, Fábio, que mico! Tem que até desligar o contato, desligar a câmera! Gente, vocês viram, né, Isabel, de pijama lá? E foi o maior mico! Vocês conseguiram ver lá aquele prédio que, gente, eu tô vendo... Tinha um homem mesmo sentado, e tava olhando pra nossa cara! Gente, que mico! O mico da Isabel já ganhou o vídeo inteiro! Vamos colocar a Isabel no Oscar, que a gente vai ganhar um milhão de reais! Agora a Gabi! Liga aqui o papel, e eu só quero! Gente, eu nem me lembro antes que eu tinha escrevido! Passaram um trote... Eu! Haha! Ou, dançaram! Tá tranquilo, furado! Ahn... Passar um... Passar um trote... Opa! Mamãe de gente, a mamãe tá me segurando! Passar um trote, né, louca? Ai! Acho que eu vou deixar o trote do evaporável! Ai, meu Deus! Mas, Gabi, tem que saber que o trote do evaporável é lá na rua também! Que mico! Esse desafio é só um mico! Você tem que vir aqui só pra poder pagar mico! Vai! Só aqui pra poder pagar mico! Gente, olha! Tem mais dois papéiszinhos... Que vão ser desatão! E aqui vão ter um especial! Que agora a gente vai ter aqui um top final! Que é pra cada um! Então, vamos lá! Gabi vai ter o trote do evaporável, né? Isso! Jay! Ah! Ah! Mas, gosta assim! Mas ta suado no final de semana! Vai achando que é só playboy que vive Copacabana! Ah! Ah! de um grupo da Isabel, os dois papéis. Deu sorte? Acho que já sei, Isabel, aqui que você vai tirar, porque eu mesmo esqueci de escrever, Fazer uma maquiagem feia, custada, custa. Ou você prefere pegar o copo de água e jogar. Por mim, acho que é o copo d'água. É o copo d'água? Tá bom. Tá bom. É uma vajugada. Um, dois, três... A da munhada! A da munhada! Tá bom. Tá bom. Tô com o copo de água de água, né? Não, peguei lá. Peguei no freezer, gente. Então, galera, foi esse o vídeo desafio a que você prefere. Eu vou fazer agora uma dúvida aqui embaixo Se vocês tivessem escolhido algumas perguntas da gente O que você preferia? E agora tem uma pergunta de o que você prefere para vocês Vocês preferem se inscreverem no canal? Ou deixar o seu like? Ou deixar o seu comentário? Ou compartilhar com seus amigos? O que você prefere? Tem que decidir o que você prefere Pessoal, inscreva-se no canal Deixe seu like Que isso vai me apoiar muito Um beijo e tchau Até os próximos vídeos